O que acontece com o povo aí fora que tá todo mundo tentando, né? É que nem eu falo, quem tenta tenta o capeta, né? Não tem esse negócio não, não tem que tentar nada não. Ou dá ou não dá. Ou dá ou desce. O negócio é simples, curto e fácil. Não pode ser meio termo. Não, que negócio de morno, né? A pessoa fica ali totalmente desorganizada. Porque quando Deus lhe criou, né? Ele não fez um rascunho. Algumas pessoas ele fez, mas a gente não pode falar nada. Mas Deus ele fez tudo perfeito pra que você pudesse ser a pessoa maravilhosa que você é hoje. Só que você não acredita, né? Você é aquela pessoa que não acredita. Você sempre tá duvidando de você mesmo, né? Então a gente tem que entender que cada elemento, que cada função de cada orixá, o que fazer, porque ontem eu fiquei preocupado com uma pergunta que me fizeram. Falaram assim, ai, mas a Bian e a O não podem aprender as coisas de orixá. Ele tem que passar pelos sete anos. Aí chega lá nos sete anos e se torna uma mula, uma anta. E não sabe nem antes nem depois. E aí faz o quê? Se mata, corta o pulso, né? Então a gente tem que aprender que orixá é estudo, que orixá é ensinamento, que orixá tem vários e vários recursos. Por isso que nós estamos aqui. Para aprender, para ensinar, para fazer o mundo diferente. Porque não tem como você viver na mesmice. Não tem, gente. Você tem lá no Okaran, fogo. Você tem no Idiocoar. Você tem lá no Itaúgundá, terra. Niorossum, terra. Nioshê, água. E assim por diante, né? O que vão falar pra vocês o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que acompanhar. Ninguém pode dizer qual é o melhor trabalho ou o pior trabalho pra você. Eu pode, e a Renata? Não. Você acha que eu posso chegar aqui e falar pra você, e a Renata? Olha, me falaram aqui no meu ouvido que o seu elemento é tal. Posso? Não. Tem que ter uma ciência. Exato. Tem que ter a concretização daquilo que você está fazendo. Porque as pessoas querem saber. Ai, quer saber da minha vida, né? Porque é aquela coisa. Todo mundo quer tudo de graça. Tudo é uma graça, né? Nem Deus anda dando graça pra vocês. Imagine eu. É a realidade, gente. Tem que parar. Tudo exige um sacrifício. Deus fala assim pra ti. Aqui está o caminho. Agora, se você não quer andar, quer ser um preguiçoso, um relaxado com você, aí não é problema meu, é problema seu. Porque a mesma oportunidade que ele deu pra você e a Renata, ele deu pra mim também. Ele dá pro outro, dá pra mim, dá pra você, né? Só que eu preciso me autoafirmar. E pra me autoafirmar, eu tenho que ser bom, né? Eu tenho que falar amém pra tudo. E você sabe que isso é nojento, né, gente? Isso aí, ficar falando sim pra tudo, pra todo mundo. Pra, é... Ai, porque o meu amigo. Ai, porque o meu fulano. Porque ciclano. Gente, não, para com isso. Qual é o objetivo de você estar aqui hoje? Qual é o objetivo de você estar lutando pela sua vida? Porque as coisas dão errado, porque você não controla os elementos. As pessoas, muitas vezes, elas não entendem que dentro de cada ser, existe um elemento. Nós temos cinco pontos de partidas na vida que, muitas vezes, não olhamos, pessoal. Nós não queremos acreditar nisso. Nós não queremos fazer. Por quê? Porque eu tenho que fazer pro outro. Ai, olha, quando o meu filho crescer, eu vou fazer isso. Ai, o filho cresce e continua na mesma, né? Ai, quando o meu marido receber aquela promoção no emprego, eu vou fazer tal coisa. E é mentira. Você não vai. Você vai continuar na mesma. Porque você, você não está no controle. Não é você que está no controle. Não é você que auto se afirma, não. É o outro. É o outro que está ali, se auto afirmando nas suas custas. Por isso que tem pessoas que falam assim, ai, onde eu chego, as pessoas crescem. Lógico que crescem. Você é o tapete. Você é a escada para os outros subir nas suas costas. Ridículo, né? É ridículo, é ridículo. Vamos mudar esta filosofia. Vamos mudar este ver, este entender, ele se compreender e vamos falar quem somos. Vamos dizer para o mundo o que viemos fazer. Porque se eu penso, eu crio imagem. Se eu crio imagem, meu coração aceita. E se meu coração aceita, minha espiritualidade se abre e ela me retorna. Aí o pessoal, né? Os ingênuos falam, a lei da atração. Olha, se eu falar mil e duzentas vezes vai acontecer. Você vai falar mil duzentas e quinhentas, mil e duzentas e não sei mais quantas. E não vai, não vai, não vai, não vai. Porque não é assim que funciona. A vida não é assim, gente. Você tem que compreender que Deus, ele fala para você assim, eu te dei um elemento, eu te dei um caminho. Agora, o que você quer seguir? Porque a minha cabeça é ela que me guia. É a minha cabeça. Eu posso obrigar você a sair do sofá aí? Tá bom, tá gostosinho aí o sofá hoje. Não é? Você que tá aí, ó, a uma e trinta e sete da tarde, já acabando o seu almoço, não tá gostoso? Friozinho, né? Hoje. É, mas você vai ter que voltar a trabalhar. Você vai ter que ralar um pouquinho, porque você tá lutando pelo salário no final do mês. Essa é a realidade. Então, por que eu não faço diferente? Por que eu não aconteço diferente, né? Ai, mas a minha espiritualidade, a minha espiritualidade, a minha vida, a minha missão na Terra. Que missão? Nada, gente. Para com isso. Se você morrer hoje, se você morrer hoje, acabou sua missão. Então, não tem missão nenhuma. Né? Missão impossível. E outra coisa, você não é o Tom Cruise. Não é. Não é, não é, não é, não é. Eu posso até ser com esses olhos verdes que Deus me deu. O aurogatão, né? Então, eu posso. Mas você também pode. Basta você olhar para o lado bom da sua vida. Qual é o lado bom da minha vida? Não é, Ia Renata? Isso mesmo. Porque, olha só, eu tenho uma pergunta que é interessante. Que me fizeram, eu anotei aqui. É, eu nasci no dia 13 do 12 de 78. Todas as pessoas que nasceram no dia 13 do 12 de 78 tem o mesmo karma que eu? Não. Não. Cada um vem com o seu karma. Porque nós temos uma roda da vida, né? Nós temos ali a cabeça, que é para onde eu quero ir. Os meus pés é minha base. O meu lado direito é o que me prende, né? O meu lado direito, não. O lado esquerdo de vocês é o que prende. O lado esquerdo é o que liberta. E aí, eu fico totalmente preso a isso? Não. Porque eu vibro. Porque, olha só, como que você acordou hoje de manhã? Você não sabe. Porque você não reparou em você. Você foi lá, escovou os dentes, penteou o cabelo, mas você não reparou em você. Aí você vai falar, ah, não, eu estou respirando aqui. Então, vamos continuar? Tá bom, né? É, vamos continuar. Estou respirando? Não, faz que nem a Renata aí, ó. Passou ali na encruzilhada, tomou uma cachaçinha, deixou um mirinho. Está feliz aqui, ó, no estúdio. Tem que ver a alegria dessa menina. Você tem que ver. O Jean está ali, ó, com uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que ele fala assim, se tivesse uma coberta agora, um chocolate quente, eu estaria na cama. Mas, não posso? Estamos aqui. Estamos aqui firme, dando atenção para todos vocês, porque vocês são campeões. Mas eu não acredito. Pai Marcelo, não acredito. E aí? E aí, Dodô, está no meio da casa, saindo correndo pelado no meio da rua? Não. Então, você tem que ter consciência de quem é você aqui agora. O que eu quero agora? Eu quero o meu marido de volta. Você quer seu marido de volta? Você quer sua esposa de volta? Você quer aquele emprego de volta? Você quer? Você quer? Você pode, pode sim. E não é conto de fada, não. Não é o ebó que eu vou fazer. Não é a magia do Harry Potter que eu vou jogar em você, não. Eu vou ensinar você a conhecer você. Por que aquela menina chegou hoje aqui no emprego e ela se deu bem? E eu estou aqui há anos e ninguém me enxerga, meu. Alguma coisa ela tem de diferente. Alguma coisa ela tem. Alguma coisa acontece na Avenida Rio Branca São João. Alguma coisa acontece lá, né? Então, eu tenho que mudar, gente. Eu tenho que ser eu. Quem sou eu neste mundo de meu Deus? Quem sou eu? Não. Ah, eu sou mais um que veio tentar a vida. Você não veio tentar nada, não. Para de mentir. Se você estivesse fazendo, você estaria dando murro em ponta de faca, dando espacate mortal e lutando. Você estaria saindo disso. Porque a espiritualidade, ela não pode ser chata, em primeiro lugar. Imagine você chegar num lugar que o cara só fala, 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 fala. E você fica ali sentado. Eu dormiria. Me acorda quando terminar aí. Ah, mas você não prestou nada no que Deus falou. Mentira, Deus não falou nada porque eu dormi e Deus não estava falando comigo. O que ele estava falando é o cara ali, né? Aí chega lá no terreiro, aqueles atabaques tudo mal organizado, pulando, né? Os atabaques jogando fumaça na sua cara, você tem rinite. Você, ó, eu percebi uma coisa. As pessoas entram nos terreiros sem rinite. Quando elas saem, elas saem com rinite, com sinusite, tudo atacado com zite. Por quê? Porque ela não está ali de corpo e alma. Aquilo ali não pertence a ela, porque ela não entende. Ela não compreende a necessidade daquilo. Você compreende sua espiritualidade? De verdade, você que está aí em casa, você compreende? Você sabe quem é você dentro da sua espiritualidade? Ela não sabe, não sabe. E ainda quer me enganar para eu assumir seu papel. Ah, eu já tenho uma mala sem alça para carregar e vou ter mais... Não, 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 não. Eu vou lhe dar a alça para você carregar a sua mala e você resolver tudo aquilo que você tem que resolver. Porque você é capaz. Você é mais capaz do que eu. Ah, mas você é sarcedote. Só porque eu sou sarcedote, eu não tenho problema. Claro que tem. Eu posso estar aqui agora e falar, pô, tomei aquele cafezinho ali, me deu uma dor de barriga. Vou olhando o barriga correndo. Eu posso simplesmente olhar para o mundo e dizer, estou aqui para fazer. Ou eu posso olhar para o mundo e dizer, não vim fazer nada. Aí quando você chega lá no cinquentão, você fala assim, pô, não aproveitei minha vida. Que injustiça. Mentira, você poderia ter feito tudo, até melhor, diferente. Mas você não quis. Por quê? Você acostumou-se com tudo aquilo que é ruim. Você acostumou. O que é ruim? Condução cheia. Mas você vai lá e pega. Sim. Come a marmita requentada. Você acostumou. Você não quis sair disso. Você só quis. Aí o Pai Marcelo é tão grosso, né? É realidade, né? O Pai Marcelo dá um choque na gente. Eu não vou mais escutar, não. A Rádio Mundial, pelo amor de Deus. O Pai Marcelo vem aqui para dar choque. Não. Eu não venho aqui para fazer amizade com ninguém, nem escrever romantismo. Eu vim aqui para mostrar uma coisa mais importante para você. Uma coisa maravilhosa. Que é o autoconhecimento com você. O autovalorização. Tudo aquilo que é grande. Eu vim dar para você. Porque eu acredito em você. Eu sei que você está aí para mudar. Não é? Não é assim? Ou não é? Ou não é? Se não for, a gente vê o que a gente pode fazer. Porque não é. A gente está aqui para mudar. Para ser melhor. Conquistar o mundo. Deus, os orixás, está dizendo para você agora. Não vou fazer igual aquele pessoal que fala assim. Estou vendo. Não estou vendo nada, não. Mas eu acredito que tem uma energia aí com você. Você é apenas um carvãozinho. Só botar fogo que vai brilhar. Ah, mas o carvão para pegar fogo dá tanto trabalho para a Marcela. Aí você faz assim. Joga álcool e taca fogo. Pronto. Pega fogo. Agora, se você é aquele carvãozinho. Está louco para ser incendiado com as bênçãos. Com as glórias. Aí, meu amigo, você é do meu time. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E me, me. E me.